Ê, 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 Ê Se você derriba a torna, mano, cê sabe que agora prepara a BCB e o B Filho, mano, e agora tá fazendo a culpa pro cara Mano, tá ligado que pra mim tu sabe você é um bobo Critiquei os caras e agora tá aqui fazendo dupla e babando o outro Isso que é o MC de líder nacional Vivalidade é parte, fora da batalha nós somos profissionais E quem vai falar aqui? Sei que é a diferença de profissional com o regadinho Mas cê sabe que tá falando mergulhando então você pega e para Você só fala que é profissional mas cê sabe que esse anus aqui é de vaza Sabe que o rio é crack, não é nada, mas você não consegue Polícia do que o pessoal tá e tranquilo, você que fez concessão, que todo mundo é Ah, cê falando de vaza, menina, planta, jogado no vento, adianta de vir Cê falando de vaza, polícia jeans só de longe, que é no Reamatriz Por isso o que eu te batendo, gente quebra Eu respeito para a batalha, eu tô com a peça e seado Seu cara e manda o cabelo, você quer não dar o cabelo, assim eu já vou fazer o profissional Você se aponta, contigo eu vou jogar galha, profissional e baba 8, esse chute é sem babá Tem que se comer essa procrasta, com essa amizadez que sabe o que leva a bola e a escuta Aê, 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 zé 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 Menino que tem de amizade, deixa de balé, é que mais atas ir a récord de sua prova que der cá Agora eu vou te dizer, a tua história é cruz e oroste Mas já era amigo antes de tu ser fã de oroste Aê! Ê! Sabe que eu cheguei na rima? Entendi que cara, não é pra você não Vai dar o vídeo do cara pra deixar a garantida Ê! Agora eu entendi que é que cê baba, sabe? Só que sinceramente cê vai tentando nadar pra lançar que tu perdeu É o pinto de medo Ê! 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 É que eu fiz pra luta em mim Você tá sem sede, resolveu parte da batalha Mas a união do que é mais forte Dá bloqueio é muito doido Rivalidade é só na batalha Por isso que agora eu tô trinta até oit Manda pro céu e não atrasa ter falha Vem! Hoje eu sou roda de pirata Roda para a bitch O que é que eu quero te querem ver? Sárquers! Dizem roda de pirata Roda para a bitch O que é que eu sou vocês querem ver? Sárquers! É o processo aqui Pristole é arte Nós somos família Família é tanto coisa que tu não faz parte Em vez de uma parada Melhor eu ser a glória Tu tá chegando agora Ali Fael já fez história Que história que você fez realidade? Toma um palco a ele em todas as trindades Porra! Pensa na chacota Ele é grana Tu não passa de um chacleta Aí fica difícil Porque eu tô aclapando A cristalinha de te bate Mas tem que ressuscitar Você tá ligado novo Que nome de viciência Eu tô sempre viciçando Mas só lembra Na hora da risa Ei! Nada a ver com o que é que é que é lê? Infratividade humana Seu chão Bratão caô O que eu tô lombando agora? Que eu lembro a cria Na batalha do junto O barba ovo Teve toda a ferraria E não na frente Me pergando as pessoas É coisa boa Ano passado É rimando pra dar terceira Eu vou te explicar Eu vou te explicar Antes de que se alguém primeiro Começa a respeitar Respeque meu espaço E vai tomar no fim Primeiramente mano Agora eu vou pra lá tá aqui É o meu mano Esse é o crime Pelo desistir o cliente Engordei e esqueceu Especadilho É o meu mano 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 Se eu vou roubar Se eu vou roubar Você vai ficar sem profissão Ae, vai ser um dinheiro É o meu mano É o meu mano É o meu mano É o meu mano Ae Tá rimando nada Se você quer um processo humano Vai ficar tarina e para Para o meu mano Desligaram até o Mark É naquele speak rapaziada Barulho para quem gostou mais Na rima de Yogi Fã Onde vim você vai me dar um 10 e R��도 Sem mais delicas 10 ligadinho para Segunda fase